rapaziada, olha o que acabou de chegar pra mim aqui e eu vou abrir junto com vocês e vou contar um pouco mais desse produto tá? então vamos abrir junto essa caixa e vou mostrar pra vocês esse produto rapaziada, se liga e aí? olha lá, painelzinho Titan 160 galera, esse painel aqui é o modelo já dos novos que ele é o chamado de meia noite ou black como vocês quiserem chamar, esse painelzinho aqui galera o pessoal também chama de blackout esse aqui é da Titan 2024 olha a qualidade do produto, eu vou mostrar pra vocês na moto como fica show esse painel galera, e a instalação também bem simplesinho, então eu vou mostrar o passo a passo pra vocês como vai ficar legal na motinha então galera, vou fazer a instalação com vocês do painelzinho e mostrar pra vocês o resultado como vai ficar, essa moto aqui é uma start só que a gente vai colocar a frente dela, da Titan então tá aqui a frentinha das novas eu vou mostrar pra vocês como é simplesinho e a adaptação é bem fácil de fazer não tem nada que dificulte o painelzinho vai deixar desse jeito aqui ele é fixado em três pontos fixar ele aqui e nessa outra ponta aqui assim ele já fica fixo galera vamos apagar aqui o painel tá legal bem bacana tá? como eu falei ele é o modelo blackout que é o modelo das últimas vai ficar bem bacana não precisa de adaptação nenhuma na parte do plug aqui tanto Phantom, Titan, Start então ele é só plugar lá que ele vai ficar zeradinho tá? então eu vou montar pra vocês no lugar e mostrar pra vocês nesse caso galera e aproveitando o gancho aqui ó vou mostrar pra vocês como fazer a instalação da lâmpada tá? a gente tá usando uma lâmpada da Mag e aqui ó não tem como colocar de outro jeito tá? a lâmpada ela só vai encaixar dessa forma são três pontos de fixação ó não tem como encaixar de outro jeito tá? às vezes se o farol queima aí você tem dúvida de como tocar então é bem simplesinho então colocou a lâmpada lá no lugar ó vai vir pro clipe e vai lá uma de cada lado o próprio farol aqui galera ela tem o ponto de fixação galera então fica aí com o resultado do painelzinho montado no lugar e olha o diferencial desse painel aí ó todo no blackout mano olha aqui o painelinho a mí a-t-o 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri